Olá pessoal, está entrando no ar o programa Fashion, com todas as novidades do mundo da moda e da beleza para vocês. E essa semana o nosso programa está mais do que especial. Temos uma matéria super interessante sobre sapatos com personalidade. Isso mesmo, se você procura sapatos com personalidade que imprimam o seu estilo e consigam impactar aonde quer que você vá, você não pode deixar de assistir o nosso programa de hoje. Acompanhe comigo que eu vou mostrar tudinho para vocês. O programa Fashion começa agora! Estou aqui novamente para mostrar para vocês uma coisa que todas as mulheres amam. Sapatos! Qual mulher não ama sapatos? Aliás, os sapatos são os melhores amigos das mulheres e vocês sabem disso. Nós estamos aqui com a Lorena, que é minha vendedora. E nós separamos dois modelos de sapato para mostrar para vocês. Esses sapatos têm um diferencial. Só de olhar isso aqui, vocês conseguem adivinhar o que é? Acredito que muita gente já sabe, mas quem não sabe vai ficar sabendo agora porque ela vai contar tudo para a gente. Bom, esse aqui é o Color Block. Vai estar com tudo no verão. É um sapato assim que ele chama atenção porque ele mistura três cores diferentes e você pode usar ele com uma roupa super básica e ele combina com tudo. É um sapato que tem uma personalidade própria. Para usar um sapato desse tem que ser uma mulher assim firme, decidida, porque ele chama atenção, né? Com certeza, ele chama muita atenção. As cores, a mistura, você vê que são cores diferentes. Ainda tem o detalhe da meia-pata, né? Que dá um descanso. A gente trabalha com a meia-pata, que é um salto interno, uma plataforma e ele dá um certo descanso no sapato. Porque as pessoas olham e falam assim, nossa, esse salto é muito alto. Realmente ele é muito alto. Mas ele dá um descanso e esse descanso faz toda a diferença. Ficamos aqui com pelo menos uns dois dedos de salto interno. Então o salto que a gente tem aqui do ladinho de cá, acaba calçando menos o pé. Esse daqui é um que eu fiquei apaixonada. E vocês adivinham para onde eu vou levar esse aqui? Esse de cá, estou vendo que tem um acessório solto aqui. Me explica esse sapato. Esse sapato é 3 em 1. A gente pode usar ele com a fivela ou sem a fivela ou com a fivela no tornozelo. Mas como é que essa fivela solta? A gente tira aqui, olha. Ele vira um sapato social. Como ele pode virar também um sapato boneca. Que é colocado aqui. E ele também pode ser colocado aqui. Então ele vira um sapato 3 em 1. Que é um sapato super prático, super bonito. E tem uma grande tendência agora para o verão. Apesar da cor ser super básica, gente. Um tom de nude que vai bem com tudo. Se colocar o acessório aqui, né Lorena? Você já cria um sapatinho boneca, aquela coisinha mais meiga. E quem quiser fazer um ar mais fatal, amarra no tornozelo e sai arrasando por aí. Agora uma coisa. Eu percebi que esse sapato, além de ser super acolchoado na palmilha, ele é acolchoado na parte interna também. Isso ajuda na hora do conforto, né? A gente trabalha com couro e ele é todo revestido. Ele é um sapato que não machuca o pé. Gente, apesar de eu não ser vendedora de sapatos, estou sabendo um pouquinho e vou dar uma dicasinha básica para vocês. Tem dois modelinhos aqui que eu acho que vale super a pena investir. Porque eles abusam de uma tendência que nunca sai de moda. O Animal Print. O Animal Print pode vir em várias versões. Sabendo combinar, dá para usar sempre. Não vai misturar várias estampas, fazer mil loucuras, tá? Porque senão sai na rua feia. Esse daqui que é todo com a mesma estampa. Olha, que coisa linda. Ele por si só já imprime personalidade no seu look. Então dá para você usar com um jeans e uma regatinha básica. Amarra um lencinhozinho na bolsa, já está perfeita. Dá para você usar com vestidinho neutro ou com uma mini saia. Dá para você brincar com esse sapato. Dá para você fazer mil loucuras. Uma bermudinha. Dá até para você ir trabalhar com ele. Isso mesmo. Porque todo chefe e toda empresa gosta de ter funcionários com personalidade. Agora, uma dica para vocês é que não rola esse negócio. Ah, eu estou com um sapato de oncinha e eu vou usar a bolsa de oncinha e a e-sharp de oncinha. A oncinha é uma estampa muito forte. Então, se você abusar, usar demais, fica over. E não é a intenção da gente, né? O outro modelinho que eu quero mostrar é esse aqui, olha. Estampa de zebra. Mas não basta essa estampa de zebra, que já é bastante forte. Nós utilizamos aqui, olha, os detalhes em vermelho. Sendo que é um material com alto brilho. E essa fivera em dourado. Um sapato forte também. Um sapato também de personalidade. E muito sexy, porque o vermelho tem esse quê? Tem esse poder. O dourado também. Hoje eu posso falar para vocês o seguinte. Não adianta só comprar as coisas básicas de sempre, porque é mais do mesmo. Vale a pena ter pelo menos uns dois ou três sapatos para usar como armas de sedução. Que a gente adora. Lorena, você separou dois sapatos exatamente do mesmo modelo. Por quê? Bom, esse sapato, ele tem um diferencial. Ele é feito de cetim e por isso dá um tchan. Ele fica super romântico. Uma coisa bem delicada e bem fina. A gente vende muito eles para a noiva. Porque agora para essa moda de todo mundo só usar branco. Eles estão procurando, assim, coisas românticas. E esse é ideal. Esse aqui é o mesmo modelo. Só que a cor dele impacta. Ele é super forte. Então, ele já não dá aquele estilo romântico, apesar de ser de cetim. Então, para mim, qual seria o indicado hoje? Ah, com certeza esse aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje. Sabe aqueles sapatos todos que vocês viram? Todos que estiveram na nossa matéria de hoje. Todos eles custam apenas R$ 99,90. Porque a loja trabalha com preço único. Então, qualquer sapato de salto que você vier comprar aqui tem o preço de R$ 99,90. E por que a loja consegue fazer isso? Porque tem fabricação própria. Se você também quer comprar sapatos para sair poderosa, maravilhosa e linda, passa aqui. O site da empresa está aqui. Tem todas as informações no site dizendo onde é que tem as lojas. Infelizmente, ainda não tem em todo o Brasil. Mas em breve, quem sabe? Quero agradecer a Lorena, minha vendedora mais do que especial, que me atendeu com tanto carinho na tarde de hoje. Obrigada, Lorena. De nada. E eu quero mandar um beijo para o programa Fashion. E qualquer coisa é só assim. Gente, nós estamos aqui com o Bruno Carneiro. Um artista de circo que faz contorcionismo. Imagina só, quanta flexibilidade deve ter esse rapaz. Mas parece que a mente dele também é bem flexível. Porque eu reparei que ele está com um visual muito bonito e bem exótico também. O que você se inspira para criar esse look, Bruno? Por que você é tão diferente? Então, não existe uma inspiração específica. Eu acho que tem a ver com o meu modo de viver. Eu sou um artista. Isso já nos dá uma visão de mundo diferente. Então, talvez seja por isso, eu imagino. Você, quando sai assim na rua, você se importa que as pessoas olhem para você? Ou esse olhar do outro não te incomoda? Olha, não me incomoda mais. Já me incomodou em algum momento, mas depois eu percebi que as pessoas falam de você ou de outras pessoas mesmo, que não tem um motivo específico. Então, hoje em dia, eu não me incomoda mesmo. Acho natural que as pessoas me olhem. Porque, de uma certa forma, como você falou, eu me vejo de uma maneira diferente. Para mim é natural, mas nem para todo mundo é. Então, eu acho normal que as pessoas olhem o que é diferente. Ele está com uma bermuda de veludo, com uma modelagem diferente, mais ampla. Não chega a ser saruel. Ele está com uma camisa, tá? Mas é uma camisa cinturada, que consegue marcar bem o corpo dele, né? O tórax. Ele jogou um colete aqui por cima. O cabelo dele está um moicano super simpático, está com os caixinhos aqui atrás, né? E ainda tem aquele conceito da reutilização de materiais, porque a pasta dele é feita com material reciclado. Inclusive, a designer dessa pasta está aqui, ó. Ela é tímida, mas foi a minha amiga que fez e que faz e que me deu de presente hoje. Quem quiser encontrar você, vai aonde? Onde é que você trabalha? Quer deixar seu contato, seu site, alguma coisa? Eu trabalho com uma companhia que chama Irmãos Brothers, que vamos estar em cartaz com o A e o Grito de Carnaval dos Irmãos Brothers, em janeiro, no Teatro do Jockey. E tem o grupo Circo Andríacos, que é um grupo de circo que está surgindo agora, que ano que vem vai estar na área. E vocês vão ficar sabendo. Só entra lá no meu Facebook e vai estar lá. Bom, um beijo para o pessoal do programa Fashion. Tudo de bom para todo mundo. Sorte na vida. E obrigado, você é muito simpática. Parabéns. Eu tenho uma sensação de que há tantas roupas no mundo que não estão sendo usadas. Então, eu tenho que fazer isso para não comprar roupas, nunca. E então, eu recebi roupas de meus amigos, que me sentem desculpas, porque eu não comprei roupas. Então, por exemplo, essa roupa foi criada por meu amigo Zach Winokur. E essas roupas foram criadas por meu amigo Lissandro, em Argentina. Eu os vejo todos os dias da minha vida. E essas roupas foram criadas por meu irmão Jesse Hart. Olá, programa Fashion. E eu também gostaria de dizer olá para minha mãe, meu pai, meu pequeno irmão Jesse. E a toda a cidade de Rio. Obrigado por tudo. Gente, eu estou aqui com a Gisela, que é estudante. E ela está com um visual super interessante. Eu queria saber dela no que ela se inspirou para compor esse look aqui, que está assim, muito trabalhado em tons de preto, mas tem uma leveza por causa do tule, por causa do babadinho. Não deixou de ser feminina. O que você pensou para se vestir assim? Ah, na verdade, é mais uma mistura, assim, de punk e reggae que eu tentei fazer. Para ficar uma coisa legal, diferente, sei lá. E você usa esse tipo de visual, assim, na sua vida diária, para ir para a faculdade, para ir na rua, fazer as coisas mais simples ou só em momentos especiais? Ah, depende do dia, do meu humor, de tudo. De vez em quando eu boto roupa normal, igual todo mundo, mas geralmente eu gosto de andar assim mesmo, diferente. E para você, existe uma necessidade de se enquadrar a moda ou a moda quem faz é você? Ah, com certeza quem faz é a gente, sem dúvida. Um beijo para a galera do programa Fashion. Legal! O programa Fashion vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta com muito mais novidades para vocês. E se você tem uma sugestão de pauta, uma matéria, é só mandar um e-mail para a gente. Contato arroba tempofashion.com.br E se você tem uma empresa, quer ser um dos patrocinadores do nosso programa e quer anunciar, manda um e-mail para a gente também. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais e fiquem sempre com a gente. Programa Fashion, porque beleza nunca sai de moda. Programa Fashion, porque beleza nunca sai de moda.